Olá, muito bem-vindo ao Estação Cultura. Nessa sexta-feira, a gente recebe aqui o diretor Camilo de Leles e a atriz e cantora Deniselle Cardoso para falar da montagem Nas Sombras do Coração, que acontece amanhã na capital. Também tudo sobre uma amostra de música autoral infantil que começa a percorrer o Estado. E a gente começa com música, a música de Tiago Ramil. Por favor. Tudo é corrente que passa, carrega, deságua Vai correr Mesmo que não queira Toda promessa que prega Te prega na carne Corpo e não nega Que pague pelas verdades Vai morrer Mesmo quem pagar Tende que pode evitar Como afirmar O que não tem explicação O que não dá Pra mensurar Pra mensurar Em previsão Qual o demor Fundamental Da devoção Isso aí Depois a gente conversa Nesse sábado, a partir da cidade de Arroio do Meio, uma amostra de música autoral infantil começa a percorrer o Estado Com o subtítulo Ruas Cobertas de Crianças A amostra vai ter espetáculos de diversos grupos, oficinas, também outras atividades Está conosco aqui hoje o Fred Bessa, que é um dos produtores dessa amostra E vai nos dar todos os detalhes da proposta Tudo bom, Fred? Tudo bom, Lilian Bom, é uma iniciativa bem diferente, né? A gente realmente, não sei se vocês são pioneiros, mas ela é super diferente por aproximar as crianças da música autoral gaúcha Conta um pouquinho como é que surgiu essa ideia Isso, eu acho que nesse formato de reunir grupos e além dos shows, as oficinas também Que tem para educadores e para os pais e para as crianças Eu acho que a gente acaba sendo um pouco pioneiro, sim No sentido de fazer uma amostra que é totalmente voltada para a produção autoral da música feita aqui no Estado Para as crianças, né? É uma ideia que já vem sendo desenvolvida há algum tempo já E com esse projeto que é através do Prêmio Empreendedor Cultural Que é importante dizer que tem patrocínio da RGE Sul, que é muito importante, né? A gente conseguiu viabilizar esse projeto que vai começar amanhã em Arroio do Meio Depois vem para São Leopoldo e depois tem outras duas cidades que ainda vamos decidir É isso que eu ia te perguntar, né? Como é que vão funcionar as atividades? Tem oficina, parece que de manhã, né? E de tarde é outra atividade Como é que vai ser em cada cidade? Isso, a ideia é então ter oficinas para os educadores Para quem trabalha com crianças, né? Pode ser músico ou pode não ser professor de música necessariamente Mas quem trabalha com crianças, né? Da primeira infância, da educação infantil Sim Então, as oficinas voltadas para os educadores, primeiramente Com o pessoal do Cuidado Que Mancha, que vai fazer essa oficina E depois, na sequência, uma oficina para pais Pais ou mães Com os filhos, né? Com brincadeiras musicais Coisas bem interessantes, assim Isso acontece no período da manhã É um dia inteiro de programação em cada cidade Então, no período da manhã são as oficinas E de tarde, a mostra com os shows dos grupos mesmo, né? Pois é, tu falou aí do Aquarela Que é o que tu faz parte do Aquarela Sim Tem o Cuidado Que Mancha Super conhecido Tem o Claudio Levitin Também vai estar junto Esses são os componentes, então? Nessas primeiras edições O casting é esse aí É o Cuidado Que Mancha Claudio Levitin E o Grupo Aquarela Perfeito A oficina é de musicalização, né? Musicalização Tá No caso de arroio no meio desse sábado Começa que horário pro pessoal já ficar atento? As oficinas que até já estão esgotadas As vagas Elas começam a... Para os educadores começam às 9 horas da manhã Depois para os pais e filhos às 10 horas E os shows começam a partir das 14 horas Lembrando que tem sempre uma atração local Que vai ser... Dessa vez lá em Arroio do Meio vai ser o coral da cidade Lá das crianças da cidade Que também vai participar fazendo a abertura do DVD A gente tá vendo imagens aí É do Grupo Aquarela, né? Do Grupo Aquarela Do Projeto Som no salão lá na... Lá no salão de atos da URGS Que resultou no nosso DVD Nessa festa tem bagunça Legal E só assim... Fala um pouquinho pra gente como é que tu vê o cenário assim Da música autoral gaúcha hoje assim Infantil essencialmente Eu cresci, eu ouvi muito Eu ouvia Cuidado Que Mancha, né? Quando eu era criança, meus pais Eu ouvia O Pé de Pilão, Cláudio Levitin Eu ouvia esse pessoal todo quando eu era criança Ah, então não é à toa que tu tá... Não é à toa... Que tu tá encabeçando esse projeto, né? É... Mas não é todo mundo que tem essa chama É, não é... Mas enfim, eu acho que assim... Tem muita coisa legal sendo produzida Tem coisas legais sendo produzidas Eu acho que sempre... No sentido geral da coisa Por isso que essas iniciativas eu acho muito importantes Vale por isso, mais uma vez, agradecer a RGSUL Que tem uma visão de fomentar isso Porque as coisas que vêm lá do mainstream Acabam sempre de alguma forma Botando e deixando isso pra trás, né? As coisas autorais produzidas aqui O patati patatá, o... Enfim, toda essa coisa que vem Discovery Kids que vem massivamente Acaba sempre tendo uma visibilidade muito maior Que é importante também, que é legal Meus filhos também consomem isso, né? É inevitável Massivamente, né? Acabam consumindo Acabam consumindo Mas é legal Até o que a gente vê É uma demanda até dos próprios pais e mães Que não querem que os seus filhos consumam só isso Que querem ter alternativas E esse pessoal, às vezes, tem um pouco de carência até Por não ter uma... Um processo tão rápido assim Pra conhecerem os grupos e tal Pra conhecer o que está acontecendo aqui, né? Mas eu acho que tem muita coisa legal Se pesquisar, vai encontrar Vale muito da própria pessoa Que quer conhecer Ir lá pesquisar no YouTube, Spotify Na internet hoje em dia E mostrar pros filhos Tem Em outubro a gente vai ter uma nova... Tem uma nova edição Já tá planejado isso, né? Tá planejado dia 14 de outubro Que é logo depois das crianças Em São Leopoldo Essas são as cidades que já estão confirmadas as datas E tudo isso Arroio do Meio e São Leopoldo Lembrando, então, que é tudo gratuito, né, Fred? É, importante dizer E vamos fazer o convite, então Ruas Cobertas de Crianças Edição em Arroio do Meio Então, 12 de agosto Das 9 da manhã até as 5 da tarde Na Rua Coberta Também tem o site aí Que você viu aí na tela Acesse Sucesso Obrigado E volte sempre Muito obrigado pelo espaço, Lilian Obrigada Dois dos maiores nomes da música erudita do Estado Vão estar no Instituto Lingue Neste sábado É lá que ocorre o recital Do Du Alexandre Ritter E Fernando Cordela Onde Contrabaixo e Cravo Vão estar reunidos Num programa formado por compositores Do período clássico Será às 5 da tarde No endereço da Rua João Caetano 440 440 Estamos de volta A mais recente montagem da companhia teatral Face e Carretos nas sombras do coração Tem apresentação única nesse sábado No Teatro São Pedro E para nos falar desse espetáculo Que integrou o projeto Transit Do Instituto Goethe Estão aqui conosco o diretor Camilo de Lelis E a atriz e cantora Deniselle Cardoso Muito bem-vindos Tudo bom? Que satisfação te rever, Camilo É bom a gente poder estar aqui Falar do nosso trabalho Sempre é uma alegria encontrar os amigos Bom, essa peça, essa montagem Ela faz parte então desse projeto do Instituto Goethe Tem que começar contando um pouquinho para a gente sobre o projeto Como é que... Foi uma proposta do Instituto Goethe Que um texto alemão fosse encenado por dois diretores Então a gente fez o espetáculo Chamando de Nas Sombras do Coração E o outro espetáculo se chamou Trevas Ridículas Então nós apresentamos ambos os grupos E já terminou o projeto Já encerrou E agora cada um leva o seu trabalho por conta própria Certo Tem uma inspiração aí A peça é uma adaptação, na verdade, de uma peça radiofônica Isso? Que peça é essa? Ela tem um histórico interessante Porque ela tem quatro camadas Começa pela literatura Joseph Conrad O Coração das Trevas Que é o final do século 19 Se passava no Congo Na exploração do Marfim Então, a seguir, no século 20 Década de 70 Franz Ford Coppola Franz Ford Coppola fez o Apocalipse Sinal Com o mesmo tema daquele romance E agora um dramaturgo alemão Passou para uma peça radiofônica Com o nome de Trevas Ridículas Olha aí As trevas risíveis É Risíveis ou ridículas Ou engraçadas, né? Porque ele achou muita graça Que as trevas continuavam E nós ocidentais Continuávamos fazendo essas barbaridades Então, da peça radiofônica chegou o teatro E aqui nós estamos para divulgar isso Bom, então, só de saber que tem lá O Apocalipse Sinal Ali no Como Inspiração A gente já tem uma ideia Mais ou menos Da tônica Da montagem, né? Sim, é bem importante esse referencial Do cinema Porque a gente utiliza também Muitas imagens Que remetem Não exatamente ao filme Do Coppola Mas a A linguagem do cinema Bom, deixa eu falar um pouquinho Cadenzelli, tudo bom? Tudo Fala um pouquinho do teu papel Bom, na realidade Na realidade não é só um papel, né? Na realidade são cinco Cinco só E começa com um pirata da Somália Onde ele deixa uma pergunta, né? Quem realmente é o verdadeiro pirata? Quem realmente está tirando o alimento de quem, né? O sustento de quem? E se passa, na realidade Esse pirata é uma história verídica Ele ainda continua preso, né? Foi a primeira pessoa presa por pirataria Julgada pelo tribunal de Hamburg E depois também tem uma nativa Que ela vive nesse, vamos supor, um paraíso transcendental Coordenado pelo Frank, Luiz Frank Que faz o reverendo Carter E também tem um cantor cego, né? Tem oportunidade de exercer essa parte da cantora, né? Em dois personagens, que é o cantor cego E a nativa que também canta E são praticamente explorados O que não foge muito, hoje em dia O que é a vida de um artista, né? O texto, ele trata do pós-colonialismo Onde nações, etnias, populações inteiras São exploradas O trabalho forçado Como, por exemplo, no início era a exploração do marfim no Congo Agora, no mesmo Congo, é a exploração do coltan Que é um minério que se usa na fabricação de similares Passaram dois séculos E a exploração continua O meu ato falho foi porque também existe a exploração sexual E essa peça mostra isso Um reverendo, um religioso, no meio da selva Ele enlouquece Ele cria um paraíso de exploração sexual É uma das cenas da peça A gente leva de uma maneira divertida Como sendo uma farsa, né? Por isso que o nome original é Trevas Resíveis Porque a gente acredita, como o Bertolt Brecht Que quando a gente faz a reflexão com humor Fica melhor para o público pensar a respeito É uma peça bem densa, assim, né? Como a gente deu para perceber aí Um pouquinho que tu falou Tem muito da guerra E, além disso, da Somália e outras culturas, né? Que é uma realidade bem diferente da nossa E tem uma densidade bem grande É, a narrativa, né? Como você citou o filme O Apocalipse Now E o romance original O Coração das Trevas É que dois soldados Estão em busca, dentro da selva De um outro que enlouqueceu Um renegado Como no filme Aeromar Lombrando, né? Que é esse filme genial, né? Na nossa peça existe um personagem também Que é interpretado pelo Zeca Kachalovski Então esses personagens Eles estão navegando em um rio Em plena selva À procura desse homem Para encontrá-lo, localizá-lo Para um ataque aéreo Para eliminá-lo No caminho eles vão encontrando, então Outras situações Situações incríveis Que se dão dentro dessa selva Mas essa selva Ela é simbólica Ela representa qualquer lugar No mundo Onde exista essa exploração do mais forte Da cultura ocidental Das grandes empresas Sobre as pequenas etnias E sobre um meio ambiente Que continua sendo destruído Devassado Em busca de riqueza A nossa Amazônia É um exemplo disso Esse filme poderia se passar na Amazônia A gente pode assistir essa peça E acreditar que está havendo Uma situação atual na Amazônia E quem busca o Alemão Louco São os atores, né? O Acauã O Diego Acauã E o Marco Sório Que um representa o soldado, né? O Stefan Dorch E o outro é o Major Pellner Tá, perfeito Lembrando então Nas Sombras do Coração Dia 12 de agosto 9 da noite Ali no Teatro São Pedro Nossa lembração Uma coisinha Faremos uma sessão extra Também no sábado à tarde Mas somente para maiores de 60 anos A um preço popular 10 reais 10 reais Somente a maiores de 60 anos Vinculados às entidades da ANAP CEPERD APCEF Então quem quiser chegar Às 4 da tarde do sábado Que tenha que seja aposentado E aposentados Assim, né? Com uma idade já E seja aposentado A gente está fazendo uma sessão Assim a um preço bem popular E acessível para eles Muito legal A gente agradece muito A presença de vocês Sucesso Muito obrigado Muito obrigado Bom, e o Thiago Ramil Tu faz a abertura oficial Do Agulha Hoje às 10 da noite Com repertório do álbum Leve Embora De 2015 Que foi indicado Ao Grêmio Latino Também premiado Em duas categorias De Açorianos de Música De 2016 Agulha Que é uma nova casa De shows Aqui de Porto Alegre Né Thiago Tudo bom? Tudo bem Tudo certo É isso mesmo, né? É uma alegria para mim Poder estar inaugurando Abrindo oficialmente As portas dessa casa É uma casa Que fica situada Ali no bairro São Geraldo Né? É um galpãozão Assim E faz parte Dentro dessa ideia De tentar revitalizar Um pouco aquela região Então Fico feliz De poder Estar participando Da abertura De uma nova casa de show E uma casa de show Que está bem aberta Também A esses trabalhos Daqui da cidade Então Fico bem feliz mesmo É muito bom Poder apresentar Tanto o repertório Do disco Que tu estava falando Do Leva Embora Que foi meu disco de estreia Como também Algumas músicas novas Assim Algumas participações Até a que eu toquei Antes já é uma delas Que eu fiz com o Poti E com o João Dois músicos daqui Poti Burke e João Hortaci E E também assim Já querendo Botar música nova mesmo Ano que vem Devo estar lançando Um novo disco E assim anda Né? E tu pretende Mostrar uma face Mais enérgica Assim do disco Como é que isso deve se dar E quais são as faixas Que tu destaca Assim um pouquinho Que tu já pode adiantar Para o público Então essa coisa Da face mais enérgica Né? Porque naturalmente assim Já tem quase dois anos Do disco E de lá para cá Vários shows né? Projetos Propostas E aí a gente vai Redefinindo assim O disco mesmo tem Quase não tem bateria Por exemplo Né? O elemento bateria E já no show A gente vai estar contando Com o Pedro Petraco Na bateria Que traz bem a cara dele Assim Então muda um pouco Né? A intensidade do disco Das músicas Até já vou aproveitar Para falar do Guilherme Seron Que é o baixista Um grande baixista Um grande produtor Aqui da cidade E o Lourenço Flack Que vai estar me acompanhando Na guitarra Esse é o time Mais enérgico Que vai estar comigo lá hoje E assim As músicas né? São todas Vai dar todo o repertório Do Leva Embora Que Com essa outra roupagem né? Com esses outros elementos E algumas músicas novas Vou ter a participação então Do Poti e do João Com essa música Que eu apresentei mais cedo E também vou estar tocando Uma outra música nova Que eu fiz em parceria Com o Pedro Dom É um grande músico também Aqui de Porto Alegre De Porto Alegre não De São Leopoldo Que está indo agora Para Los Angeles até Para estudar clarinete É um É um guri muito bom assim Muito bom mesmo né? Esses são os teus convidados então né? Esses são os meus convidados Acho que não está faltando ninguém Bom Fala um pouquinho Como é que está a tua produção Assim agora então Teus próximos projetos E o próximo álbum É isso Estou com Com a cabeça já voltada Para as Para as novas composições assim né? A gente vai Acumulando coisas E eu entrei num processo de Voltar a compor Com bastante Foco assim né? Considerando que Que eu quero realmente Lançar um próximo disco No ano que vem É É Minha ideia é fazer isso Através do financiamento coletivo Então Provavelmente no final do ano A gente deve estar lançando Essa campanha né? Que É uma vontade minha De realizar o disco Através dessa plataforma Que eu acho que ela é Super interessante assim Para Viabilizar as coisas né? E acho que é Politicamente interessante também Então É isso assim Já vou Largando por aqui Daqui a pouco deve estar Saindo a campanha Para a gente poder realizar Esse próximo disco aí Para o início do ano que vem E aí pessoal Está bastante no digital Agora né? Sim Eu acho que são Eu queria dizer também Aproveitar Que a gente vai estar recebendo Algumas doações hoje No evento Que são lá para A retomada do Zimbia Guarani Lá em Maquiné Olha que legal Então é bem importante Até falar da luta deles lá né? Na antiga FEPAGRO Então contempla um pouco também Toda essa questão Das fundações aqui Que bacana Como a FEPAGRO Foi uma das fundações Que a princípio Tentou se extinguir Eu não sei exatamente Como é que ficou a situação Mas o Eu sei que Os índios então Foram em busca dessa Os Guarani Foram em busca dessa Desse espaço Dessa terra Que para eles é super importante Eu conheci a aldeia deles Lá no final de semana passado Ele está muito Muito bonito De ver o movimento deles A organização deles Te envolveu com o projeto Exato E a ideia É poder também É contribuir um pouco Eles estão recebendo doações Tem vários locais Que vem recebendo Né? Esses apoios Para levar para eles lá E eles precisam muito disso Então a gente está fortalecendo Mas que se siga Né? Se pensando sobre isso E se trabalhando Sobre essas coisas Muito bacana Thiago Ramil então 10 da noite No Agulha A estação fica por aqui Fique com mais música Um ótimo final de semana Tchau 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 Tchau